Música 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 É o Iveca, vamos ir embora e ver a coisa aí o gatarelo no nove eixo e tamo aqui só assistindo quem carregou embora aquele que não carregou não sei não vai virar semana aqui vai vendo aí né esse vai para o goiás o cimentão vai para o goiás o Ibeco vai para a figueira vai vendo o bichão ele embora vai para o Deus o cimentão vai indo aí o Xereco está indo lá no Ibeco lá está o Valval o Valval vai para Guarulhos estão liberando quem está carregado nós estamos lá de Badazar esperando a vontade bom dia, bom dia bom dia Arada aí tudo na paz, tudo tranquilo domingão hoje, domingão fiquemos plantado por cá vai vendo o solzão que está aqui que beleza hein está de arder o lombo companheirado for embora já na sexta-feira né companheirado for embora na sexta e nós fiquemos aqui descarreguemos na sexta e viremos viremos aí para sexta, sábado e domingo plantadinho por cá vai vendo como é que está o sol estourar a mamona então nós levemos um pouquinho dessa vez levemos um pouquinho dessa vez daqui a pouquinho rapaziada ali se juntemos e vamos queimar uns ossos ali para alogar vai vendo o solzão solzão azulzinho deve estar beirando uns 40 graus mais ou menos aqui está o mercedão do patinho patinho Valdinei amigo nosso no bitrem mercedoso aí 25 e 48 já está no bitrem nós está aqui o negão está ali o negão é o Fábio é Fábio teu nome é o negão nós costumamos chamar de negão porque nós queremos ir bem se não chamar de negão ele fica bravo tá aí também o quarto eixo mais curto um pouco nós estamos aqui na sombrinha rapaziada está meio nervosa aqui esse é o famoso patinho está bravo também não é patinho por que com essa brabeza aí? estamos aqui escondidinho debaixo da sombra aqui a sombra que não tem sombra? será que a sombra aqui é meio rala? a primeira olha a forga do beleza então nós vamos dar uma lograda aqui na fizemos aqui uma churrasqueira improvisada vai vendo passar o domingão três dias debaixo das árvores três dias debaixo das árvores é meio dessa vez levemos um pouquinho estamos aqui vamos mexer com o negócio aqui escondido debaixo da sombrinha meio ralhada vamos mexer com o carquê aqui para passar o dia agora estamos dando risada a toa aqui rodinei com o com o com o Fábio é o nosso Ana Maria Braga e o louro o rapaziada está fazendo isso aí está tirando lá ainda então manda um alô para a turma aí um salve para geral é para geral rodinei cortar tua língua estou cuidando da carne aqui é louco mandando uma descascada e voltar no fogo então é é é é então vamos matar o que está matando nós fizemos aí um arrozinho uma saladinha cada um cada um fez uma coisa e só faltou o feijão o feijão deixa para de noite é é aí e o e o negão está acalorado mas é isso aí meu povo e a nave está daquele jeito olha a situação será que está craquento não deu para lavar o bicho agora que sobrou tempo 3 dias aqui no toco não tem lavador perto vai devolver o bicho lá para dar mais uma essa pecadinha o domingão vai passar ligeiro o negócio é comer vamos comer? já aí ó já que nós estamos já que estamos no toco então nós temos que fazer de conta que estamos em casa vamos comer? bom apetite para nós tudo eu já coloquei aqui um arrozinho com uma saladinha pega uma linguiça e carne só com esse paninho que encardiu tudo bicho velho tem que jogar para lavar é o que precisava é o que precisava está aqui arrozinho, salado de carne vamos ter que dar um jeito de lavar bicho velho as bananinhas para o macaquinho está aqui de vez em quando os miquinhos vem nas árvores fica dando banana banana e água nem de virar uma praca tem que virar aquela praca virar a praca vamos matar o que está matando nós então tudo de bom para vocês e para nós também fica com Deus que ideia que vamos ver que o capitardo está frio capitardo aqui foi capitardo calor está calor você está falando que está frio beleza meu povo fica com Deus vamos ali saciar fome tchau tchau fui